A Liz é uma marca desenhada e construída para proporcionar conforto, bem-estar e soluções mágicas ao seu corpo, no seu tamanho, no seu estilo e na sua ocasião, com várias opções de bojo para cada tamanho de costas. Com o holofote nos movimentos da moda, a Liz criou a linha Enjoy, com as principais cores da estação, rendas, estampas digitais, com tecnologia e qualidade, matérias-primas macias, frescas e respiráveis, costuras feitas para durar, associadas a uma minuciosa modelagem elaborada com técnicas francesas e desenvolvidas em mulheres reais. Encontrar o tamanho e o estilo correto de Soutcham nem sempre é uma ciência, e sim, uma arte, faça uma consultoria personalizada em uma das lojas Liz. Vem pra cá!